As lutadoras já estão suando a camisa para vencer cada combate no Nordeste Kickboxing. Evento de boxe e kickboxing que acontece em Fortaleza. É um evento de lutas iniciantes e lutas profissionais, sempre a gente buscando revelar esse card aí que a gente montou. Tá revelando novos atletas, as meninas vão fazer a luta profissional. São meninas que estão com poucas lutas ainda aqui, estão crescendo, né? E tem muito atleta que tá estreando profissional também. O evento vai contar com 25 lutas. Duas delas são de boxe, sendo que uma na categoria principal. Dez são de profissionais e outras 15 de atletas iniciantes. Entre os kickboxers, uma luta principal vale um cinturão na categoria feminina. A luta principal será entre a Mayara Rodrigues e a Emily Lima, que já se enfrentaram uma vez lutando Muay Thai e que agora vai ser no kickboxing. Além de prometer um grande combate, elas querem sair de lá com o cinturão. É outra coisa totalmente diferente, não vai ter cotovelo, é mais porrada porque é mais volume. Então a expectativa tá grande e realmente eu espero que seja porradaria do começo até o fim. Estamos mais experientes, tanto eu quanto ela. A gente já fez outras lutas, a gente vem de vitórias. Então dessa vez vai ser outro show garantido, isso eu não tenho dúvida. A gente tem que se dedicar bastante pra isso, entendeu? Foram lutas atrás de treinos, atrás de treinos. Eu passei o ano todinho treinando e lutando, então dessa vez vai ser divertido de novo. E prometo sair com a vitória, é isso que a gente quer. O evento foca principalmente nas mulheres, que ganham espaço para mostrar sua força em cada combate. A Jamile vai fazer uma das lutas de boxe com vontade de nocaute. Sim, claro, promessa e então vou cumprir, né? Quem vai pagar ingresso não vai se arrepender? Vai não, é isso, vamos lá pra assistir o show da Nádia. O Nordeste Kickboxing vai ser neste sábado, a partir das 4 horas da tarde, do Colégio Pia Marta, no bairro Montese. O evento abre as portas para novos atletas, que são verdadeiras promessas nas artes marciais, como o Douglas, que faz a primeira luta como profissional. Eu me identifico muito com uma trocação muito boa, né? Eu subo no ringue mesmo para fazer guerra, seja lá com quem for. E é isso, eu gosto muito de pegar de mão meus adversários.